O mundo pensa que eu não mando em nada, né? Eu não mando em nada, eu sou... Aí o pessoal, aí a galera vem pra cima de mim Eu não tenho nada a ver, certo? Onde mata, matou mesmo aí, ó Acuna, problema, alguma coisa, ok? Fica frio, fica frio aí Tá ligado aí, fica frio Aí o pessoal vem falar pra mim, eu não tenho nada a ver Aí quem quiser reclamar Isso, o secretário Ele é que determina Olha, pelo que tá no cachoeira É até de manhã, por quê? Tá combinado, tá assinado Tá tudo certinho Aí se... Viu, meu amor? É isso, ele sai lá, olha aqui, ó Pra ver, ok? Aí tá maratinho, quando a turma contrata É tudo combinado, horários, determinações Eu não tenho nada a ver Aí a turma conversa com o secretário Aí com a gerente, ok? Aí, quando a gente toca O que é que perde a cachoeira? É até as seis horas da manhã, por quê? Tá combinado, tá assinado Eu só quero que vocês, regrês, entendam Por favor Eu não tenho nada a ver Beleza? Eu só quero isso Aí o secretário Aí a turma que condenou Eles é que detetam